Hoje a gente vai falar sobre esse produto aqui que é o creme calmante multirreparador da Principia. Então fica aí, não perde nada, vem, vem, vem! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Gustavo Sabele, aqui a gente fala sobre skincare. Então se você gosta, já aproveita e se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar desse produto da Principia, tem link aí pra comprar ele na descrição do vídeo pra quem quiser. Vem nessa embalagem com 40 gramas, tem esse preço de R$39,00. E é um creme aí que ajuda tanto pra pele do corpo quanto na pele do rosto. Quando a pele tá um pouco mais sensibilizada, vermelhidão, irritação, até um pouco de descamação. Além também de ter uma hidratação aí um pouco mais potente. O que acaba contribuindo pra ajudar a melhorar as condições aí pra barreira natural de proteção na nossa pele. Que é super importante, algo que a gente tem falado muito por aqui, né? E como sempre aqui no canal, vamos pras principais informações do fabricante com aplicação e riqueza de detalhe pra você. Ele tem 17,5% de um mix de ativos com propriedades hidratantes, calmantes e reparadoras. Com vitamina E, que tem ação antioxidante. Glicerina, que é um mectante. Manteiga de carité. Panthenol, que tem ação hidratante. Esqualano, que também tem propriedades emolientes. Além disso, tem bisaboló, contribuindo pra uma ação calmante. O modo de uso não tem muito segredo. Você aplica aí na pele, do corpo, do rosto. Evitando as regiões próximas à área dos olhos, tá? Eu acho muito interessante ter esse tipo de produto na rotina de skincare. Principalmente a gente que gosta de usar e testar muita coisa. Porque eu que tenho a pele sensível, você sabe. Se não for inscrito, já aproveita. Deixa o like e já, no mesmo embalo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque essa questão da pele sensível e oleosa é muito delicada. Porque geralmente os produtos pra pele oleosa acabam sensibilizando e vice-versa também. Os produtos pra pele sensível acabam sendo um pouco mais pesados. Eu vou até passar um pouco de novo. Eu sei que passei aí no detalhe. Mas eu sempre gosto de passar assim, sem corte, pra você ver. Tá? Ele é um... Ó... Ele... O grande diferencial dele pra mim foi esse acabamento, assim, tá? Ele é um creme com textura tradicional, só que bem mais leve, assim. Tipo um gel creme pra você passar. Então, não tem fragrância, não tem nada muito forte e você consegue aí ter uma ação calmante, reparadora. Então, o que que acontece? A gente que tá testando muita coisa aí o tempo todo, inclusive tava sentindo falta de um produto assim da Principer, justamente porque a Principer ela tem muitos produtos, muitos deles são muito potentes. Eu acho super necessário ter um produto desse na rotina de skincare. Esse é um daqueles produtos, gente, que tem que ter. Se você tá montando uma rotina de skincare, tá usando e testando muita coisa, porque pode sensibilizar a pele em algum momento. E eu acho super legal ter um produto desse pra recorrer nesses momentos. Inclusive, me deu uma alergiazinha aqui, ó. Não sei o que que foi, se foi um sabonete, alguma coisa que eu usei. E eu testei, aproveitei a oportunidade pra testar ele passar e achei que ele funciona muito bem, tá? Tem uma proposta muito parecida com outros cremes reparadores famosos do mercado. Então, a gente tem o creme reparador da Salve, né, o hidratante reparador da Salve. A gente tem o Cicaplast da La Roche, que muita gente conhece aí, que eu adoro. Quando minha pele tá sensibilizada, eu faço uma máscara de Cicaplast, vou dormir, só passo isso e mais nada. Acordo com a pele recuperada, regenerada. E também da Bioderma tem o Cicabio, entre outros, de outras marcas. Esse tipo de produto tá cada vez mais comum no mercado. A grande vantagem aqui, eu acho, é a questão do custo-benefício. Não é um produto igual Cicaplast, igual Cicabio, tá? Apesar de ter ação e propostas semelhantes, a fórmula é completamente diferente. Por outro lado, tem esse acabamento que pode ser bem mais confortável pra muitas pessoas que não estão acostumadas com acabamento de hidratante mais pesado. Só que eu acho, gente, que quando a gente tá falando aqui de recuperação, de reparação, a gente tem que ter uma certa consistência aí no creme mesmo, pra que ele possa ali ficar, permanecer ali e hidratar. Porque assim, a minha mão aqui, ó, ficou transparente assim que eu passei, mas eu tô sentindo o toque aqui. Não é um toque super sequinho, não é aquele produto que parece que você não passou nada, não. Você fica, sabe, deslizando assim, mas não sei explicar, com essa sensação assim de produto que desliza mesmo. E isso é muito legal, pode não ser muito legal pra muita gente que não gosta desse acabamento, mas eu acho que é super necessário quando a ideia aqui do produto é justamente acalmar e recuperar a pele. Sente falta aqui na fórmula de algum produto calmante desses mais consagrados aí do skincare da Ásia, que a gente sabe que, né, então assim, centela asiática, tiger grass, esse tipo de ativo, cica, que na verdade é a centela asiática, senti falta de ter um ingredientezinho assim mais interessante pra gente, mas eu acho que aí, eles, não sei, eu acho que a fórmula também é muito pensada pra eles conseguirem chegar num preço mega competitivo, porque ele custa aí aproximadamente metade do valor desses outros que eu te falei, né, depende da marca, mas pelo menos do Cicaplast que eu consegui pesquisar como tá o preço hoje, é o preço do Cicaplast de 20 gramas, né. Então assim, de novo, não é a mesma fórmula e não tem o mesmo efeito, mas a proposta é parecida. Então, se você acha que tá na hora de você comprar um creme e calmante, porque você sente que você tá testando muita coisa, sua pele sensibiliza às vezes, assim como a minha, então eu acho que é uma opção, assim, uma das melhores opções em termos de custo-benefício pra você que nunca usou nenhum produto do tipo, ou até mesmo, uma coisa que eu sempre falo aqui, você está acostumado a usar o produto calmante da sua marca favorita, mas tem um mês que você está um pouco mais, tá um pouco mais difícil financeiramente, eu acho que não tem problema nenhum substituir aí por esse temporariamente, e eu acho muito legal que o skincare seja esse lugar democrático pra que todo mundo possa usar e abusar de todos os seus benefícios e montar uma rotina de skincare cada vez mais completa, né. Então assim, eu testei na minha pele que tava sensibilizada e acalmou, então nesse sentido ele funcionou. Pra reparação, quando a pele tá extremamente sensibilizada, eu achei que o efeito dele foi um pouco mais fraco, mas de um modo geral é um ótimo hidratante pra ter na sua rotina de skincare, levando em conta o custo-benefício. Entendeu? Aqui a gente explica tudo assim, gente, do jeitinho, desse jeitinho assim que eu acho que você entende, que a gente se conversa pra que você possa entender a real expectativa do produto sem promessas milagrosas por aqui, hein. Então se você gosta do vídeo, já aproveita e deixa o like, não esquece de se inscrever no canal e me seguir em todas as redes, é tudo, arroba o Gustavo Saber. Muito obrigado aí, você que assistiu o vídeo até o finalzinho, valorizo muito. Um abraço bem hidratado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho